Olá, meus irmãos, a Santa Paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe poderosamente, maravilhosamente. Agora são 18 horas e nós vamos orar juntos, como sempre, e pedir a Deus a quebra de toda maldição. Se prepara aí, pega o seu copo com água, porque essa oração vai ser uma benção em nome do Senhor Jesus, tá? Quero falar também que você pode compartilhar, compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você quiser, clicando aí em copiar o link e mandando no WhatsApp. E não esquece de se inscrever no canal, né? Se inscreve no canal, clicando no sininho, a palavra todas, para ativar as notificações. E deixa o seu like aí, que é muito importante para o crescimento do canal, tá? Hoje, 9 da noite, vamos ter a oração da quebra da maldição. É muito importante que você esteja também nessa live das 9 horas da noite, tá bom? Amados, olha o que diz aqui no livro de Marcos, aqui no capítulo 31. Deus fala do propósito que Jesus precisava e ia passar, né? O diabo usa Pedro com palavras bonitas, brandas, é, meu irmão. Não saia do propósito, por mais difícil que ele seja, ou doloroso, ele vai te honrar. No final, ele vai te honrar, vai te abençoar. Olha o que o inimigo fala, ó. Versículo 31, primeiro propósito, ó. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Tá falando de Jesus, ó. Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Fosse morto e que depois de três dias ressuscitaste. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, Arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Pedro chamou ele, amado. Eu acho que surpreendei essa palavra aqui. Pedro chama Jesus à parte e fala, Mestre, não, o senhor não vai passar por isso, não. O senhor não merece essas palavras, amigos. Irmãos, o propósito é esse? Então, nós vamos passar. Se o propósito é você passar por aflições, passa. Não vai na onda do inimigo, não, porque ele não quer o seu bem. Ele quer o seu mal. Ele quer colocar sentimento no lugar da fé. Mas Jesus percebeu que o diabo estava usando Pedro e repreendeu a reda de Satanás. Porque o diabo não entende das coisas espirituais. Ele entende das coisas dos homens. Então, ele quer tirar você do espiritual. Ele quer tirar você do propósito. Não, fique firme. Por mais difícil e doloroso que seja, a vitória vai chegar na sua vida. Eu creio nisso. Tenho certeza disso. Em nome do Senhor Jesus. Olhem comigo agora. Vamos ler juntos o Salmo 91 em voz alta? Vamos? Para a quebra de maldição? Então, vamos lá. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobri-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia um mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissesse, o Senhor é o meu refúgio. Fizesse do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspede. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloê é salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus. Nós entramos em tua presença agora às 18 horas, Pai. E solicitamos ao Senhor, meu Deus, a quebra de toda maldição, Pai. Maldição hereditária. Essa pessoa nunca foi feliz na vida sentimental, meu Deus. Maldição proferida. Lançaram palavras de derrota sobre ela, meu Deus. Desfaz a obra de bruxaria, de magia negra, de macumba. E abre todos os caminhos dessa ovelha, meu Deus. Eu quero declarar sobre a vida dessa ovelha que a maldição está quebrada em nome de Jesus. Consagra a nossa água. Quem tomar banho, quem beber, seja livre, curado e toda maldição quebrada. E com essa caneta nós declaramos que vamos assinar a nossa bênção esse mês. Diga comigo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba sua água e seja abençoado. Glória, glória a Deus. Glórias a Jesus, tá? Nove da noite eu volto ao vivo com vocês na live dos milagres. Vai ser forte. E essa live termina por aqui. Que Deus abençoe você poderosamente. A maldição já está quebrada. Se precisar, é só chamar. Um abraço. Fica com Deus.